A Nath é murder! É! A Nath é uma beija! Olha que bonita! É uma arma que parece um arco e flecha! Gente! Olha! Agora eu vou comprar a arminha mais forte do evento de Halloween! A mais forte do evento? Parece um arco e flecha! Bú! 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 O menininho não levou susto! Você não tá dando susto! Eu quero dar susto nas pessoas com a minha... Dá medo sim! Dá medo não! Eu quero dar susto com a minha cara feia! A mandinha! E não só funciona! Bú! Bú! Ai, que susto! Tem susto na mandinha! Agora eu vou dar susto na mandinha daqui! Bú! Bú! É a Nath! Nath, você não levou não! 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 Agora! Bú! Bú! Lóquice, corre! Eu vou pegar você, Lóquice! A Nath é xerifa! A Nath é xerifa! A Nath é xerifa! Eu vou te pegar, Lóquice! A Nath é xerifinha! Ela tem uma arminha! Quer pegar o Lóquice! Cadê você, Lóquice? Eu tô pulando igual sapinho! Eu acho que ele vai voltar! Não! Vai, Nath! Vai! Não, Nath! Não vem, não! Eu vou procurar outras pessoas! Cadê a gente? Conta pra mim! Cadê as pessoinha? Não! Ninguém vai contar! Oi, o Anandinha! Oi! Oi, Nath! Ah, não! Pegou a Nath! Vem aqui, a mandinha! Vem cá, a mandinha! Vem cá! Vem cá, a mandinha! Vem cá, a mandinha! Vem cá! Vem cá, 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 cá! Oi, a mandinha! Oi! Não! Não! Pega a mandinha! Pega a mandinha! Cadê a menininha? Oi, menininha! A menininha! Pegou! Não! Peguei a menininha! Alguém pegou a linha! Pegou! Ninguém vai pegar isso! Ah, não! Eu peguei! Cadê vocês, hein? Cadê vocês? Eu vou pegar o outro mundo? Não vai não! Vou pegar todo mundo! Eu vou pegar aquele menininho que é todo branquinho! O xerifão tá tentando me acertar! Oi, a mandinha! Eu vou pegar esse menininho branquinho! Vou pegar! Vou pegar esse menininho que tá com a roupinha branquinha! Vem cá, menininho! Vem cá! É uma múmia! Pei! Eu tô sendo de múmia! Pei! Agora eu vou pegar essa menininha que tá subindo assim! Vem cá, xerife! Pega o outro! Como que sabe ali? Como que sabe ali? Como que sabe? Me conta! Me conta! Me conta, gente! A mandinha ali! Como que faz pra pegar aquela menininha? Pode pegar aqui a mandinha! Vem cá, mandinha! Não! Não! Vem cá, mandinha! Vem! Não tá funcionando! Pegue a mandinha! Gente, me explica como é que sobe ali em cima! Tem ali no esgoto e ali em cima! Vai! Como que faz? Pega a menininha! Ai! Vai! Só tem uma pessoa! Só uma pessoinha! Cadê? Tá aqui nesse esconderijo? Não! Não, não! Eita, subindo! Tá subindo? Nas caixas, nas caixas! Ah, faltou um! Mas o loquinho mardezinho pegou um montão! Agora, eu vou gastar um montão de Robux pra comprar o kit de faca! Vamos comprar? Vamos! Sim! Não apareceu, não! Não deu! Pade de mim, para! Não deu! Perfeito! Perfeito, não! Perfeito, sim! Sabe o que eu vou fazer? Porque agora eu tô bravo! O quê? O que vai fazer? Eu vou gastar 10 mil Robux e vou comprar a minha mais forte do evento! Vou gastar! Compre então, vai! A gente quer que eu gastar! Duvida? Duvida? Duvida! 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 É muito caro, pô! Vou sim! Vou comprar tudo, tudo e vou ficar muito forte! E vocês vão parar de rir de mim! Tá bom? Tá! Compre! Vou colocar aqui agora! Vou mostrar pra vocês! Eu tenho o marido do murder! Quem é o murder? Quem é o murder? Você! Quem é o murder? Murder! Não sou eu, não! É sim! Eu vi você fazendo murder! Eu não sou murder, não! Por que você tá falando que eu sou murder? Quem que é xerife, hein? Quem que é xerifinho? Você não xerife, Loki! Eu não! Não, imagina! O Nick, para de ser linguarudo! É quem fica contando as coisas e é linguarudo! E quem não sabe guardar segredo é linguarudo! Oi, Nick! Oi! Não, não, não! Não, Lázs! Não, Lázs! Cadê você, Nath? Oi, Nath! Oi! Tenha piedade! Não! Amandinha! 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 Amandinha, vem cá! Pode vir pegar! Amandinha, eu vou deixar, Amandinha! Não! Não vai, não! Eu vou deixar, Amandinha! O que vai? Tu vai deixar? Vou deixar! Pode vir! Tá bom! É Halloween! Contei mentira! Vou pegar você! Peguei! Travessura! Travessura! Que travessura! Aonde que estão as duas pessoas últimas? O que vai estar? Aí! Aí! Na sua frente! Na minha frente aonde? Na sua frente! Aonde? Cadê? Na sua frente! Mentira, Amandinha! Pra ele! Tava na sua frente! Tava na sua frente, Lopes! Você perdeu! Para de contar mentira pra mim! Verdade! Me ajudem a ganhar! Tava na sua frente mesmo! Oi, amancinho! Oi! Oi, amancinho! Oi! Tá faltando mais um! E ela tá lá embaixo! Tá lá embaixo? Ela tá na escada! Vai! Escada? Na escadinha? Aham! Ela tá na escada! Qual a escadinha? Cadê? Eu não tô vendo nada! Vai reto! Mãe! É aqui! É aqui! Ela tá ali! Ela tá ali! Ela tá ali! Aqui! Gente! Ela tava toda bugadinha! Vocês viram? Ela tá com asma! Tava toda bugadinha, né? Gastei! Agora, sabe o que que eu vou fazer? Ok! O que vai fazer? Eu vou gastar um montão de Robux comprando os doces! Vou gastar 10 mil Robux! 10 mil! Gastei! 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 Isso é muita coisa! Isso é muito doce! Eu tenho 147 mil Robux! E eu vou comprar as coisas do evento! Querem ver? Sim! Nós queremos! Eu vou abrir a coisa do meu evento! E agora... Ah, não! Eu sempre queria abrir uma faquinha, gente! Uma arminha! E ganhei uma arminha, uma faquinha rara! Legal, né? Legal, legal! Agora, eu vou abrir o evento e vou comprar todas as tires! Comprei! Desbloqueou, gente! Eu quero ver! Desbloqueou! Nossa! Cadê? 80 mil doces! Eu vou gastar! Tá bom, gente? Tá bom? Sim! Tá bom! Comprei! Olha! Comprei! Parece um arco e flecha! Arco e flecha? Aham! Nossa! Gostei! Agora tem como comprar também uma caixinha de som de Halloween! Comprei também, gente! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Querem ver tudo, tudo? Eu quero ouvir! Eu vou abrir o meu inventário e vou agora equipar ela! Equipei! Ela é uma arma, gente! Cadê? Olha que bonita! É uma arma que parece um arco e flecha! Gostaram? Mas eu quero ver minha arma, Lore! Sua arminha? Sua arminha, Nath? Cadê? Sim, é minha arminha! A Nath é mãe! Ai, 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 ai! A Nath é mãe, beijinha! Nath, não! Nath, pera, pera, pera! Deixa eu testar! Deixa eu testar, Nath, a minha arminha, tá bom? Testar, tá bom? Testar, tá bom? Tá bom! Testa em mim, vai! Olha, olha, mande que legal! Olha, que bonita! Que bonita! E ela não faz barulho de tiro! Ela faz um barulhinho diferente! A flecha! Nath, deixa eu testar em você! Vem cá, deixa eu ver se... Não, não, não! Deixa eu ver se for anúncia! Eu só quero ver se for anúncia! Nath, para, Nath! Deixa eu testar um pouquinho! É só de brincadeira! Não vai, não! Eu quero ganhar! Não, Nath, deixa eu testar pra ver se for anúncia, tá bom? Vem cá, vem cá! Mas se... Olha, se... Fica parada, Nath! Não! Eu quero testar pra ver se funciona! Não! Eu tô errando tudo na onda, Nath! Ai, tá bom! Aêêêêê! Não fica tristinha! Essa não valeu, Vum! Nath! Tá bom? Tá, não valeu não, tá bom? Não valeu não, tá? Tá bom, não valeu essa! Eu ia ganhar! Sim, você ia ganhar, mas... Mas é porque só tava testando, tá bom? Não era pra testar também! Tá bom, desculpa! Era pra eu ter ganhado, não sei por que eu deixei também! Outra vez eu deixo pra ficar legal, Nath, no vídeo! Hum! Não, não era pra eu ter ganhado no vídeo! Não, mas ficou legal! Todo mundo gostou! E olha a minha caixa de som, gente! Era só o ganhado! Gostou, gostou? A caixa de som ficou muito bonita e vai combinar com a arminha, né? É! Super! Tchau, tchau!